Vamos falar que o Marilu não quiser, né? Quer ver? Rapô, coco! Rapô, coco, meu! Não ia subir lá agora, né? Peraí. Ficou bom ou não? O quê? Ficou. Ficou bom? É isso que importa. Hã? É isso que importa. E a geladeira nova, você gostou? Vixe, Maria. Quem ganhou? Você ou eu? Você. Eu? É. Essa daqui, ó. Essa daqui eu posso levar lá em cima? Eu posso levar a mão, tá? Pode? Eu vou pegar essa véia pra mim levar lá. Tudo bem. E aí você fica com a nova lá, uai. Oi, Renata. Tá tudo bem? Tudo bem, meu senhor. Amém, meu senhor. Escuta. Vão desembalar isso aqui? Vão desembalar? Vão desembalar, Marcelão? Pô, mas é bom ela ficar no dia aí, viu? Por quê? Fica do gás que vem nela. O que que tem? Vão deixar ela parada. Ah, é? Não pode ligar no mesmo dia, né? Põe ela embalada, amanhã, né? Põe ela embalada aqui pra não correr o risco de riscar aqui na porta, alguma coisa. Entendi. Pode desembalar? Não. Não pode. É ótimo apiê. Obrigado.